Oi gente, sejam muito bem-vindas, eu sou Cíntia Lepaus e é um prazer poder estar aqui com vocês e para quem ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, dá seu joinha, ativa o sininho e para ajudar na divulgação do canal, compartilhe com as amigas E no vídeo de hoje eu vou falar do linho, que é um tecido que está super em alta e é perfeito para nós brasileiras encararmos o calor tropical feito de fibras naturais, ele é super confortável e fresquinho Além disso, o tecido é chique em qualquer modelagem, da mais simples até a mais complexa Por isso eu separei alguns looks para servirem de inspiração para que vocês possam usar no dia a dia da estação que está por vir Não dá como não amar o camisão de linho, porque é um item coringa e isso vale para qualquer estilo Assim como não dá para resistir, há uma modelagem oversized que é perfeita para a sobreposição As calças de cintura alta de linho são muito bem-vindas com camisas, tops e camisetas As calças de linho masculinas são muito bem-vindas em um look feminino Se joga que é sucesso As calças trazem borsa a qualquer regatinha básica que você queira usar As saias com botões frontais ficam perfeitas no linho Para manter o visual elegante nas altas temperaturas Aposte na calça cropped Ela é chique e atemporal As listras coloridas também estão vindo com força no linho Como já se sabe, as listras estarão em alta no verão 2019 Shorts de linho, cintura alta com corte de alfaiataria são a cara do próximo verão As saias longas ficam perfeitas no linho Aposte em acessórios de palha Fica vintage e super glamouroso A blusa num corte bem simples ganhou sofisticação e glamour devido ao tecido em linho As saias no comprimento midi nos levam diretamente para o verão da Riviera Francesa dos anos 60 O macacão é prático e utilitário O macacão é prático e utilitário Em linho ele fica perfeito para ser usado em várias ocasiões Do trabalho ao final de semana As calças bem soltinhas que mais parecem calças de pijama estão super em alta e são perfeitas para dias quentes Com salto ganho um ar mais sofisticado e caminho em ambientes mais formais Camisas amarradas com nós e tops cropped são as peças que melhor combinam com o modelo Os vestidos de linho com botões frontais são a must have da temporada Então é isso, essas foram minhas dicas Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma Um beijo e até o próximo vídeo